E aí, criançada, beleza? E hoje temos mais histórias narradas em quadrinhos para todos vocês e para todo o Brasil. Hoje a gente traz uma história bacana dos sobrinhos do Pato Donut na escola. Vamos ver como é que foi isso aí? Já deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Robôs têm talento. Enquanto isso, na escola, o que vocês estão olhando aí? E aí, o Robôs têm talento e está organizando a seletiva na nossa escola. As melhores performances irão para a final na TV. Nossa, nós vamos construir um robô. Mas o que ele vai fazer? O meu robô vai cozinhar um lindo bolo. Vou fazer o primeiro ato, orquestre com o robô. E aí, irmão, vai se inscrever? Você é bom em construir coisas. Vai pra final facinho. Vou tentar com certeza. Mas eu não vou contar meu plano ainda. Justo. Dia da seletiva. Próximo. Que perdedor. A turma se construiu robôs legais, hein? Sim. Pena que eles não funcionam muito bem. E o Luzinho tem razão. Vamos, seu pedaço de coisa velha. Minutos atrás, você estava funcionando. E ele quebra o robô. Protejam-se. Está fora de controle. Eca. Enquanto isso, continua. Pule. Robô-cavalo. Pule. Mas surgiram alguns robôs talentosos de verdade. Mire e atire. Muito bem. Bravo. Obrigado pela participação. Próximo. Ok, manos. É a nossa vez. Falem sobre o robô de vocês, meninos. Construímos um robô que não apenas se equilibra em cima de um skate, mas consegue fazer manobras. Oh, impressionante. Muito bom, amigos. Obrigado, Herman. E boa sorte. Quero ver o que você inventou. O que tem aí? Esse é o meu robô separador de lixo. Primeiro, coloca-se lixo na plataforma de separação. E nesse instante, ele escorrega no skate. Ups. Cai na lata de lixo. Vocês viram isso? Bem na sexta. E todo mundo ri dele. Enquanto isso, os meninos vêm para ele e falam. Desculpe, Herman. Não percebemos que o skate tinha ficado no palco. Mas relaxa. Ou o pessoal vai esquecer. Ou será que não? Haha, isso foi incrível. Que bobões. No dia seguinte. Haha, aí vem ele. Como vai, menino da lata? O que houve, Herman? Ele vai, fica triste. A turma do Brad fica me provocando. Mas o que mais me incomoda é que eu queria mesmo ganhar aquela competição. Mas haverá outras competições. Você se importa? Se formos ver o resultado, ele deve sair logo. Claro que não. Podem ir. E nesse momento. Manos, vocês não vão acreditar. A gente está na final com o Brad. E você também, Herman? Inacreditável. Mas como? Muito bem, pessoal. Queremos ver que talentos seus robôs apresentarão na final. Meu jovem. Você foi tão engraçado que queremos vê-lo na grande final também. Acharam o meu robô uma piada. Falou Herman. Calma. Independentemente da razão, você tem outra chance de mostrar suas habilidades. Não é justo. Construindo robôs de verdade. E essa piada passou para a final. Vou mostrar para ele. Mais tarde, na oficina do Pardal. O que devemos incluir no robô? Talvez um flip de 360 graus. Tem que ser algo espetacular. Talvez vocês possam pedir para o Lampadinha entrar na competição. Ha ha. Ha ha. A competição é apenas para criança. Não podemos aceitar a sua ajuda. Ei, é o Herman. Ele parece triste. Qual o problema, amigão? Oh, olá, rapaz. Não é nada. Eu apenas decidi. Não vou participar da final. O quê? Por quê? Não quero dar a eles outra chance de rirem de mim. O Brad fez um vídeo das seletivas e postou nas redes sociais. O pessoal adorou e ele organizou uma verdadeira campanha contra mim. Compartilhe isso. Compartilhe esse vídeo. Ele não é legal. Quero ver o Herman falhar de novo. Ele é um perdedor. A lata do Herman. E é por isso que eu vou desistir. É exatamente isso que ele quer que você faça. Mas é verdade. Ele tem medo que você vença. Ele sabe que você é o melhor construtor de todos nós. Sei não, hein? Meninos, apesar do quanto conversamos antes, talvez eu possa ajudar só um pouquinho. Fala, professor Pardal. Na noite da final... Que noite tivemos até agora? Agora os meninos da escola de Patópolis. Palmas para Huguinho, Zezinho e Luizinho. Vocês se lembram do nosso robô esquetista? Dessa vez, nós aprimoramos as manobras. Todo mundo olha. Boa tentativa. Vocês têm uma grande chance de ganhar prata. Fala o Brad. Cuide da sua vida, Brad. E o que o seu robô fará hoje, Brad? Da última vez, o meu robô acertou o alvo. Mas agora consegue fazer um furo nele. Agora é a hora do nosso último competidor. Dê as boas-vindas ao Herman. Vamos terminar a noite com outro show de humor, Herman? Enquanto isso, na plateia. E aí, galera? Fique com as câmeras apostas. Sinto que outro meme vem aí. E o Herman fala. Da última vez, tentei mostrar uma solução para o problema do lixo físico. No entanto, ultimamente, percebi que temos problema com outro tipo de lixo. Esse é o meu removedor de lixo virtual. Vou demonstrar. Coneco o meu celular desse robô e ele remove todo o lixo eletrônico do dispositivo. Comentários maldosos, bullies e propagandas não irão aparecer mais no celular. Brilhante! Eu preciso disso para mim. Odeio os comentários que escrevem sobre mim online. Fala, professora. Nesse momento, há uma euforia. Posso conectar o meu celular aí também? Eu primeiro! Eu também! Enquanto isso, nos bastidores, o sobrinho do Donald amara aquela máquina. O plano do pardal funcionou. Mas parece que o Brad não gostou. É! Ele não irá tirar o meu prêmio. Ele não pode vencer se o robô dele não estiver mais funcionando. E se os irmãos viram alguma coisa, alguma movimentação. Mano, olhem! Rápido! Use o nosso robô! Nem pense nisso, Brad! Ops! A pedra cortou a corda que segura o cenário. Cuidado! O set está caindo! Oh, não! Oh, não! Meu robô endoidou! O meu também! E isso é uma baita confusão! O Brad cai de cabeça para baixo! Os robôs ficam loucos! Façam isso parar! Me ponham no chão! Me desculpem! Me desculpem! E o Brad fica agoniado! E todo mundo gravando, todo mundo rindo! Nossa, isso está ao vivo! Depois que as coisas acalmam, e aqui está o nosso vencedor, Herman, e seu removedor de lixo eletrônico! Quais são os seus planos para o robô? Primeiro eu vou emprestar ele para um dos meus colegas de classe! Acho que ele vai precisar mais do que eu! E assim termina a história! E o bem vence o mal mais uma vez! É isso aí, galerinha! Se inscreve no canal, dá um like! E até o próximo vídeo! Fui!